Abre aspas, com todo respeito a Khalil, mas há pelo menos dois desafiantes com classificação mais alta que estão prontos para lutar contra o poeta. Ele não precisa de proteção especial, fecha aspas. É, senhores do MMA do Bato, essas foram as falas do Ian Blachowicz após aquele anúncio da luta do Alex Poitain contra o Khalil Huntry, anunciado por UFC 307. E é claro que esse anúncio dessa luta do Poitain contra o Khalil Huntry gerou muita, mas muita repercussão, principalmente nas mídias sociais. Mas não só nós que somos fãs, mas muitos lutadores aí, principalmente os da divisão dos meios pesados, reagiram aí a esse anúncio dessa luta do Poitain contra o Khalil, cara. E um deles, obviamente, o Ian Blachowicz, que é o único que o Poitain enfrentou nessa divisão que não nocauteou. O Ian Blachowicz, dois lutadores aí dos meios pesados que o Alex Pereira lutou, o Ian foi o único que conseguiu segurar, cara. Foi o único ali que conseguiu segurar a luta, levar a luta para a decisão dos juízes, né. Conseguiu aí resistir, cara. O único homem que conseguiu aí esse feito na divisão dos meios pesados de não ser nocauteado com aquele gancho de esquerda brutal do Alex Pereira, né, rapaziada. Então, analisando aí, cara, essa reação do Ian Blachowicz a esse anúncio do UFC 307 que traz Alex Pereira contra Khalil Hunter na luta principal, o Ian Blachowicz, que é um dos principais nomes aí da divisão, não escondeu a sua surpresa e, de forma respeitosa, é claro, compartilhou aí as suas preocupações sobre esse confronto que foi anunciado. Vamos dar uma detalhada mais profunda nisso daí. O Ian Blachowicz é o ex-campeão, né, dos meios pesados aí do UFC, que venceu também o Jael Adesanya naquela tentativa do Adesanya subir para os meios pesados. Ele que é conhecido aí pela sua postura direta e transparente. Ele se manifestou aí publicamente nas redes sociais ao saber desse anúncio da luta do Poitam, né, que é um dos lutadores hoje mais temidos aí da divisão, é claro, né. Quem não vai temer Alex Pereira, né, meus amigos? E o Poitam que vai enfrentar o Khalil Hunter e o Blachowicz, nessa mensagem ele expressou respeito pelo Khalil, mas questionou aí a decisão dos organizadores de colocar essa luta como a luta principal. Bom, considerando aí que há outros lutadores melhores ranqueados que estão aí disponíveis, né, pronto para enfrentar o Boitam, esse comentário aí do Blachowicz que não foi feito de forma leviana, porque ele se baseou na lógica competitiva que rege, né, o UFC, onde os lutadores de maior classificação normalmente se enfrentam em busca do cinturão, rapaziada. Então, ao destacar que há pelo menos dois outros desafiantes com uma classificação no ranking mais alta, aptos aí para enfrentar o Poitam, o Blachowicz colocou isso daí em discussão, né, a questão da meritocracia dentro aí do combate, do esporte de combate. Será que essa luta foi marcada por questões comerciais, na visão de vocês? O que vocês acham que essa luta foi marcada por questões comerciais ou, de fato, por questões esportivas? Porque, analisando, né, os lutadores, o Blachowicz possivelmente estava se referindo aí dentro da divisão, nós temos o Magomed Ankalaev e Riri Prohasco, ok? Certamente aí estão com a melhor classificação superior à do Khalil Hunter. E, teoricamente, né, mais direito a uma chance contra o Alex Pereira. Essa disparada aí entre... Essa disparidade entre o ranking e escolhas de lutas tem sido um tema muito recorrente aí, né, no MMA, levantando questões sobre como as decisões são tomadas pelos matchmakers pelo UFC. A perspectiva do Blachowicz também pode ser vista de um jeito de um lutador que ainda tem muito a oferecer. Como ex-campeão, ele, como eu disse, ele não foi nocauteado pelo Poitain, ele conseguiu segurar, levou para a decisão dos juízes. Ele continua sendo aí, senhores, uma presença relevante na divisão. E, com essa declaração, pode estar aí indiretamente mostrando interesse em enfrentar o Poitain no futuro, né? Ele mesmo já comentou algumas vezes que tem negócios inacabados ainda com o Poitain. Afinal, uma vitória sobre o nome do Poitain, obviamente, pode colocar qualquer lutador aí em visibilidade novamente. É algo que, claramente, o Himmler Hobbit almeja, né? Essa revanche contra o Alex Pereira. Explorando o impacto dessa luta do Poitain contra o Canil Hunter, na divisão, o impacto dessa luta na divisão dos meios pesados, se o Poitain vencer, ele se consolidará ainda mais com um dos principais aí, né, no seu legado geral no UFC, peso por peso, e principalmente na divisão dos meios pesados. Mas o que acontece se o Canil conseguir uma vitória surpresa e uma zebra, vamos supor que uma zebra aconteça, isso aí pode sacudir as expectativas da divisão, meus amigos, e abrir novas possibilidades aí para futuros combates. O que o Blavovitch sugeriu, né, ao mencionar ali o Poitain, que disse que ele não precisa de proteção especial, é que esse combate pode ser visto como uma tentativa do UFC, da organização, né, de querer construir a carreira do Poitain de forma mais segura, podemos falar assim, evitando desafios mais complicados, né, nesse ponto de vista. O termo proteção especial aí, utilizado pelo Blavovitch, é, particularmente interessante, no mundo do MMA, onde os lutadores são cenebrados por enfrentarem os desafios mais difíceis, né, qualquer insinuação de que um lutador esteja sendo protegido ou favorecido é vista como um insulto e a integridade do esporte, né, então o Blavovitch, ao usar essa expressão, levanta aí uma crítica importante sobre o equilíbrio entre a promoção e a competição justa, que eu acho que é isso mais ou menos. Além disso, a reação do Blavovitch reflete a frustração de que muitos lutadores sentem quando vê uma oportunidade sendo dada a outros que, na sua visão, no seu ponto de vista, não merecem tanto essa chance, essa oportunidade. E a divisão dos meios pesados, né, está repleta de talentos. O Blavovitch, como um veterano aí, né, um ex-campeão, sente-se aí no direito de falar em alguns nomes, segundo ele, que foram preteridos nessa escolha. Aprofundando mais a questão do respeito e da rivalidade, o Blavovitch ficará ao dizer que, com todo o respeito ao Kalil, né, mostrando aí que sua crítica não é dirigida diretamente para ele, não é nada pessoal com o Kalil, mas sim com um sistema que permitiu que essa luta fosse marcada, né. A rivalidade aí no MMA, muitas vezes temperada, com respeito, o Blavovitch, ao fazer essa distinção, mostra que suas palavras são direcionadas a uma questão maior, e não um ataque indireto ao Kalil Huntry. Outro ponto relevante é como nós, que somos fãs, também reagimos aí a essa declaração do Blavovitch. muitos fãs, muitos seguidores aí do esporte compartilhou, compartilharam suas opiniões aí nas redes sociais, alguns apoiando o ponto de vista do ex-campeão, o Blavovitch, enquanto outros defendem que o Kalil merece sim a chance, merece a oportunidade. Essa diversidade aí de opiniões reflete um pouco a complexidade dos matchmakers aí no UFC, né, cara, e como diferentes perspectivas podem surgir aí sobre o que é justo e o que não é. O Blavovitch, com a sua experiência, né, o seu status aí no esporte, sabe que as palavras têm poder, especialmente nas redes sociais, e a sua declaração gerou debates aí, né, como nós estamos debatendo aqui agora, e trouxe à tona aí essa discussão sobre como as lutas são organizadas e quais fatores realmente influenciam essas decisões. O UFC, como organização global, precisa aí equilibrar essa questão do interesse dos fãs, a integridade do esporte e as necessidades aí comerciais, o que nem sempre é uma tarefa fácil, né, podemos dizer assim. E concluindo essa reação do Blavovitch aí ao anúncio da luta do Poitain contra o Kalil, é um reflexo, né, da paixão pelo esporte, seu desejo por justiça e de entrar no octógono como um lutador que já esteve no topo e continua aí, né, o Blavovitch levantando essas questões importantes sobre o casamento dessas determinadas lutas. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessas falas do Ian Blavovitch, dessa reação geral do Blavovitch a essa luta do Alex Poitain contra o Kalil Hunt? Vocês acham que Kalil merece ou não merece de fato essa luta? Ou o Ian Blavovitch merece novamente uma disputa de cinturão? Sabemos que ele perdeu, ok, mas pode se construir aí toda uma narrativa, todo um contexto, ele não foi nocauteado, ele chegou ali perto, né, de finalizar o Poitain, causou ali mais risco ali no grappling. Na opinião de vocês, e o Blavovitch mereceu uma oportunidade? Ou realmente o Kalil, de fato, tá? De fato, essa oportunidade do Kalil tá sendo justa. Deixa aí a opinião de vocês, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, dá aquele like, ativa o sino das notificações, beleza? Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.